Chama a irmã, bora irmã, a oito irmã Ok, peraí, toma aí Caraca Quero tankar, tá legal Bora, amigão Só então Irmã, era pra deixar a shaft pra mim, irmã Você não pediu Você vai ter que fazer essa porra de três vezes A gente pariu Vai se fudir Fazendo essa porra Capta essa merda Ah, não sabia, ué Ah, não sabia, ué Ele pegou os dois? Ai, sim O DeVai dando aquela risada nervosa Ou